Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Música Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina, de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal. Deixe seu like, deixe o joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui, aplicar de... Tá passando aqui no Correio. Meus amigos! Vamos abrir a tela... E mostrar para vocês Uma notícia muito ruim Para o nosso clube, o Vasco. E a gente vai dar a nossa análise aqui, gente, friamente. Não sei o que foi passado nos outros canais, para mim, pouco informa. Não quero saber, porque aqui a gente não passa pano. Aqui, a gente não esconde nada do torcedor Cruz Maltina. A gente fala a realidade nua e crua do nosso canal. Pode ter certeza disso. Olha só. Peraí. 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 A gente só vai dizer aqui uma coisa. A gente foi para lá que para mim o coordenador de fisiologia do Vasco, o cara que faz os tratamentos para os jogadores do Vasco da Gama, que é o Daniel Félix, tem fazido um trabalho de merda hoje. Há muito tempo. Há muito tempo. Então, hoje, o Vasco tem tido problemas, principalmente nesse ano, de contusões, de contusões, várias contusões. O Vasco está com o DM, o departamento médico, toda hora com o jogador lesionado. E agora, a gente vai abrir a tela aqui e vai mostrar a vocês que o nosso grande craque, contratado há pouco tempo, Felipe Coutinho. Está fora da partida de amanhã com o Atlético Goianiense e está fora também do jogo diante do Fluminense no Clássico do Campeonato Brasileiro no final de semana e amanhã pela Copa do Brasil também fora pelo Atlético Goianiense. Felipe Coutinho sentiu o desconforto muscular. A gente vai falar aqui, gente, na nossa palavra verdadeira ao Vasco caíno, que hoje o Daniel Félix tinha que pedir demissão do Vasco. Demissão. O Daniel Félix é o cara, o coordenador de quisiologia do Vasco da Gama que faz os tratamentos intensivos aos jogadores e hoje a gente tem praticamente aí toda hora jogador lesionado do Vasco. Então, é um trabalho, gente, é um ruim, ruim, fraco, horroroso, de merda. E quem é prejudicado? O Vasco, que já tem um elenco curto, que já tem um elenco inferiorizado às outras equipes e tem jogadores lesionados, os seus principais jogadores, que faz enfraquecer muito mais o Vasco nas competições que vem disputando em 2024. Vamos falar aqui, a gente não tem, ninguém falou isso em canal nenhum do Daniel Félix. A gente fala assim, que dá uma merda a parte de fisiologia, toda hora jogador lesionado do Vasco. Dá uma merda. Escalação do Vasco. Continho está fora do jogo contra o Atlético Goianiense. Meia tem lesão na coxa antes do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco terá um desfalque importante para enfrentar o Atlético Goianiense nesta terça-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Felipe Continho teve detectada uma lesão na coxa esquerda e não estará à disposição do técnico Rafael Paiva. O Meia sentiu a parte posterior na coxa no domingo e passou por exames nesta segunda-feira. A informação foi publicada primeiramente pela jornalista Alina Nastari e confirmada pela GE. Ainda não há conhecimento sobre a gravidade e o tempo de recuperação. O atleta Felipe Continho sentiu uma dor na região da coxa esquerda no treino deste domingo fez exame de imagem nesta manhã de segunda-feira e evendeciou uma lesão muscular e formou o Vasco depois da publicação desta reportagem. Continho foi reserva no empate contra o Red Bull Bragantino no sábado e entrou no segundo tempo. A tendência é que a única mudança do time em relação ao jogo de ida a entrada de Paier no lugar do camisa 11. Olha só a provável escalação do Vasco que é outra desgraça outra merda o Rafael Paiva não altera o time mantém o Léo Pelé mantém o David mantém jogadores que não tem a mínima principalmente Léo Pelé e Maicon gente poderia manter o Maicon mas botar o Lincoln vai manter ainda o Léo Pelé é uma desgraça Léo Jardim Paulo Henrique Maicon Léo Pelé Lucas Piton Hugo Moura Matheus Cocão Paier Adson David quebraram e Berrete teremos Léo Pelé e David quebraram e ainda com o Maicon gente é muita é muita desgraça para um time só a torcida fez o que fez e o técnico do Vasco mantém Léo Pelé como titular da equipe é brincadeira gente é brincadeira vamos voltar a notícia aqui sobre o Felipe Coutinho que lamentavelmente meus amigos a gente pode aqui afirmar não foi informado quanto tempo de recuperação mas uma lesão muscular possa ser que seja aí é que isso a gente não sabe o tempo ainda tá gente mas no mínimo de um mês gente um mês sem Felipe Coutinho vamos falar aqui a gente aqui o Oslo a gente festejou a vinda do Felipe Coutinho todos os torcedores do Vasco fizeram música aí do Felipe Coutinho de forma merecida porque o Felipe Coutinho é um craque é um jogador que representa ao Vasco voltando a vestir a camisa do Vasco da Dama pelo amor que tem o Vasco mas a gente sabe muito bem que o Felipe Coutinho aqui é o nosso canal autêntico verdadeiro isso não foi passado nos outros canais a gente vai falar aqui Felipe Coutinho vem muito tempo muito tempo sem demonstrar o grande futebol que teve principalmente em 2018 principalmente no Liverpool o Felipe Coutinho depois de 2019 pra cá não teve rendimentos em nenhuma das equipes que jogou um pouquinho no Bayern de Munique um pouquinho no Bayern de Munique mas muito ainda abaixo do que ele foi no Liverpool que credeceu a ser titular da seleção brasileira sendo um grande jogador que também foi na seleção mas de 2020 pra cá meus amigos Felipe Coutinho tem esse problema com lesões tem problemas também de ordens físicas e que o problema dele afeta os seus desempenhos nos últimos clubes que o Felipe Coutinho passou o Aston Villa e a equipe lá do Oriente Médio porque o Aston Villa queria desfazer do Felipe Coutinho porque ele não vinha rendendo no Aston Villa desde que ele começou e foi contratado a peso de ouro pelo Aston Villa para vestir a camisa da equipe inglesa e ele não rendeu gente Felipe Coutinho está tendo muitos problemas há muito tempo praticamente quatro anos com problemas físicos com problemas musculares dessas lesões que acabou acontecendo agora no Vasco que infelizmente a gente tem esse cidadão que a gente citou o nome aqui que faz um trabalho de merda o Vasco hoje tem o departamento médico todo mundo toda hora se contunte entendeu a gente precisa que esse cara pedisse demissão do Vasco mas a situação do Felipe Coutinho já vem de lá de trás gente a gente tem que ser realista a você realista esperamos que o Felipe Coutinho volte a ser o jogador que foi principalmente no Liverpool e na seleção brasileira que ele não tenha mais esses problemas físicos esses problemas de lesões mas são os problemas que facilitaram a vida do Felipe Coutinho a vestir a camisa do Vasco o Aston Villa praticamente emprestou o Felipe Coutinho queria uma rescisão mas o Aston Villa quer alguma coisa em troca quer dinheiro então emprestou por um ano e nenhuma das equipes de fora além da equipe do Oriente Médio onde o Felipe Coutinho também teve uma passagem bastante apagada além de ser um futebol muito fraco que é o futebol do Cadá o Felipe Coutinho ainda está muito mas muito fora do que ele foi principalmente no Liverpool é claro gente que a gente está aqui fazendo uma crítica porque essa lesão já vem de uma situação do Felipe Coutinho há muito tempo o Felipe Coutinho vem tentando se livrar dessa situação que infelizmente vem atrapalhando o seu grande futebol principalmente que ele foi na seleção brasileira e no Liverpool tanto é que ele não teve passagens marcantes como ele teve no Barcelona teve uma passagem bem apagada também no Bayern de Munique no Bayern de Munique o Bayern de Munique oscilou né mas a grande o grande momento do Felipe Coutinho foi realmente no Liverpool e também com a camisa da seleção brasileira onde ele foi um destaque ao lado de Neymar então a gente tem que ser realista ao torcedor do Vasco realista ao torcedor do Vasco esperamos que ele se repere né dessas lesões que ele volte ao seu futebol porque craque ele é todo mundo sabe disso mas todo mundo sabe ele veio queria voltar ao Vasco mas também foi facilitado pelo mau momento que ele vem desempenhando nas últimas equipes do futebol mundial pelo Barcelona pelo Astor Vila pela equipe do Qatar Felipe Coutinho não teve mais aquele desempenho do grande jogador que foi em 2018 precisamos votar isso ao Vasco e que o Vasco tenha paciência que todos nós aqui acreditamos ainda que o Felipe Coutinho dê a volta por cima e volte ao seu grande futebol né essa lesão preocupa todos nós sim porque é um problema de ordem de um fator muscular quando o jogador começa a tentar a voltar a jogar futebol o esforço físico fisicamente Felipe Coutinho ainda está muito fora da realidade que ele foi né muito aquém ainda fisicamente está ainda muito 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 a gente pode dizer ele fisicamente ainda está muito mal gente foi visto isso nos jogos Felipe Coutinho não está bem fisicamente ele precisa adquirir isso com partidas mas que essas lesões venham atrapalhando ele nos últimos anos essas lesões essas lesões musculares esses incômodos na coxa vem atrapalhando Felipe Coutinho principalmente nos últimos cinco anos gente a gente tem que mostrar isso no canal Russo Vascaim e mostrar a realidade a você e a gente espera que ele consiga se livrar disso nós precisamos de um outro cara aí no departamento médico do Vasco um outro cara de fisiologia não o Daniel Félix que não tem a mínima condição esse cara tinha que pedir demissão porque o trabalho é uma merda e é por isso que a gente fala aqui no canal Russo Vascaim sobre essa situação e esperamos que o Felipe Coutinho volte a jogar o seu grande futebol que volte a ser o Felipe Coutinho do Liverpool e da seleção brasileira é isso que a gente espera e tomara que ele volte bem fisicamente e que adquira o seu grande futebol para voltar a brilhar e quem sabe vestir novamente a camisa da seleção brasileira porque o Felipe Coutinho é um 10 que a gente precisa beleza meus amigos estamos juntos nessa luta nessa batalha em amor em uma só instituição o clube de regata este Vasco da Gama uma ótima noite de terça-feira a todos não uma ótima noite de segunda-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês valeu pessoal um grande abraço gente aqui o canal é assim a gente fala o que a gente pensa aqui a gente mostra a realidade o torcedor do Vasco a gente não pode se omitir a falar a verdade aqui a gente não passa pano aqui a gente bota pra foder aqui a gente fala a realidade do torcedor do Vasco não tantos canais de youtubers do Vasco da Gama que não trazem realidade a você aqui a gente traz a gente fala o nosso pensamento a nossa análise sempre em prol do clube de regata de Vasco da Gama valeu pessoal um grande abraço e um casaca no coração de todos vocês valeu tchau tchau tchau